Eu arrumei um lanceio certinho Que me dá carinho a gente de cor Mas não me agretou Você voou na toda hora me dando Ligando, os amigos me chamando É só chamar que eu vou E não tão me acionando Que tão procurando É pisado pra não ir Eu só nem me estragar Estava amanhado Eu tô lembrando aqui no esquema É esse, ó Então é hoje que eu chego amanhã, velho Amar, eu amo isso Esta que oferece o bolso Como é que eu dou sessão Se tá todo mundo louco Amar, eu amo isso Esta que eu preço o bolso Agora eu amo isso E chamar é nós de novo Amar, eu amo isso Esta que eu preço o bolso Como é que eu dou sessão Se tá todo mundo louco Agora eu amo isso Esta que eu preço o bolso Tá todo mundo louco Se chamar é nós de novo Que eu sou solteiro Que eu sou solteiro e quero namorar Namorando quero tá solteiro Se é pra amar ou sair do parceiro Eu escolho quem chama primeiro Eu não acho elas que tão procurando Que eu sou solteiro Que eu sou solteiro e quero namorar Amar, eu amo isso Esta que eu preço o bolso Que eu sou solteiro Que eu sou solteiro Que eu sou solteiro Que eu sou solteiro e quero namorar Namorando quero tá solteiro Se é pra amar ou sair do parceiro Eu escolho quem chama primeiro Beleiro